A potência sempre foi sinônimo de rebeldia. O som do motor V8 sempre fez as ruas ficarem em silêncio. Tomar 400 cavalos sempre foi um desafio para poucos. E passar despercebido, nunca foi uma opção. Por isso invocamos nosso espírito mais selvagem. Nova Han Kleski. Sinta a força de um legado.